Tem agora a palavra o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Veja, Professor Dr. Vito Carioca. Muito bom dia a todos, meus amigos. Hoje esta é uma casa que reflete a nossa relação com a comunidade e reflete a nossa relação com o Instituto. Neste é a sétima vez que faço este discurso e nunca senti esta casa tão viva como hoje, pela primeira vez, há muitos anos. Queria também dizer-vos que este é um discurso de síntese, de ontem, hoje e amanhã. Como tal, serão explicitadas em rigor referências às pessoas, até em referências a todos aqueles que, a minha opinião, nestes seis anos e tal, estiveram comigo muito. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a mesa. Sr. Secretário do Conselho Geral, obrigado por estar aqui em apresentação do Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente da Câmara, meu amigo, habituei-me há muito, e o Instituto habitou-se há muito, em termos, sempre connosco. Sua imagem é muito importante para nós, e o seu estar é muito importante para este Instituto, pode crer. Habituámo-nos a vê-lo sempre aqui em apresentação do Sr. Presidente da Câmara. Ao Sr. Prevedor do Estudante, também agradecer, e ao Dr. Pedro Góes, também, por estar aqui connosco. Muito obrigado. Exentíssimos Srs. Deputados, gostaria de vos dar os meus parabéns pela eleição. Tenho a certeza que o nosso Alentejo muito contará convosco à semelhança de anteriores processos, e com pessoas que hoje estão aqui também connosco. Sr. Deputado Pedro do Carmo, ouso dizer, meu amigo, queria dizer-lhe que sempre poderá contar com este Instituto e este Presidente. Aliás, sempre o fez comigo, nestes seis anos, e por isso, muito lhe agradeço. É conhecido como um homem que sempre está junto às pessoas, com respeito profundo por elas. Fê-lo sempre. Tenho a certeza que muitos ouriques irão existir, e que estará sempre ao lado do povo, com a humildade e segurança, evidências que o caracterizam. Sr. Deputado João Ramos, sempre o Instituto contou consigo na defesa dos seus interesses. Desejo-lhe na sua renovada jornada o melhor e tenha sempre a força que lhe permite encontrar os equilíbrios para a sociedade. Sr. Deputado Anílza de Sena, são ainda jovens os nossos contactos, mas sinceros. Tenho a certeza que irá amar este povo, porque ele é imortal na sua sinceridade, e conta consigo esse povo. E tenho a certeza que o irá fazer com amizade, humildade e muito empenho. Bem-haja e conta sempre com o Instituto Politécnico. Meu amigo, Sr. Presidente do CISP, Sr. Morato, obrigado por estar aqui conosco. Não há palavras para descrever isso, é grande a nossa amizade, e o seu trabalho no interior do CISP demonstra isso também, há amizade profunda com os colegas. Obrigado por estar aqui, nas suas atribuições são tantas, e os seus afazeres que são tantos. Muito obrigado. Exatíssimos Srs. Vice-Presidentes dos Institutos Superpolitécnicos, meus amigos aqui hoje, e o Vice-Reitor da Universidade de Algarve, exatíssimos Srs. Presidentes das Câmaras Municipais, e os seus representantes. Dr. Aníbal, obrigado. Sempre o vi connosco, sempre, desde o primeiro dia que estou o Presidente do Instituto. Muito obrigado. Distintas autoridades civis e militares, caros amigos, tem sido muito fácil este diálogo e franco. Muito obrigado a todos. E perdoem-me por particularizar e saudar com amizade o Sr. Comandante do RI, do R1, meu grande amigo René Alfaria, que muito me tem ajudado a entender a riqueza e o profundo rigor presente nos homens e na missão do Exército. Algo que eu esquecera. Muito obrigado. Srs. Representantes da Embaixada de Angola, Srs. Representante do SEBAL, exatíssimos Srs. Professores, pessoal não decente e estudantes, Srs. Jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Para os meus colegas e amigos dirigentes que têm percorrido comigo os caminhos desde 2009, são as minhas primeiras palavras. Ao Isidro e à Ana, os meus Vice-Presidentes, obrigado pelo apoio que sempre me têm dado. Temos percorrido muitos e difíceis caminhos em conjunto. Sempre a expressão democrática de ideias e a lealdade estiveram presentes na vossa atitude e no trabalho realizado. Tive sorte nesta equipa. Encontrar outra teria sido tarefa muito difícil. Ao Sr. Administrador do Instituto, meu amigo, obrigado pelas discussões acesas, pela proteção e pela lealdade. Um líder tem muitas vezes grandes dificuldades nos caminhos, porque eles implicam muitas vezes a tomada de decisões duras e difíceis. Agradeço-lhe porque sempre esteve comigo nesses momentos e, principalmente, porque sempre assume, ao meu lado, por vontade própria, as consequências das boas e más decisões. Aos Secretariados das Escolas, e em particular ao Secretariado da Presidência, e a todos os que passaram por essa Casa, lugar de organização dos processos de decisão e de enorme responsabilidade quanto à tomada de decisão, é para este Presidente, e será, certamente, para qualquer outro, o lugar mais seguro em matéria de informação. Um lugar, infindo, em termos de segurança. Aos Diretores das Unidades Orgânicas, os de ontem e os de hoje, obrigado por tudo, meus amigos, meus colegas. Esta Presidência está profundamente reconhecida pela vossa disponibilidade sempre presente. Aos Subdiretores, e as Diretoras, endereçamos a mesma mensagem. Aos próprios Presidentes, a quem agradeço a ajuda na concretização de um trabalho fundamental da Presidência e da missão da Presidência. Agradeço o empenhamento e reconheço aqui publicamente a elevada qualidade do vosso trabalho. Aos Presidentes do CTC e do Pedagógico, igualmente. Aos responsáveis por todas as estruturas de intervenção do Instituto, agradeço-vos publicamente a vossa ação. Docentes, pessoal não docente, estudantes, o meu obrigado. As minhas palavras são também inicialmente com muita amizade para os representantes das instituições de ensino superior, hoje aqui presentes. Representantes que trabalham na área da internacionalização. Principalmente o meu grande amigo Armando, do Politécnico de Setúbal, o responsável por esta equipa. Este coletivo expressa a relevância da matéria de internalização no ensino superior politécnico. O nosso Instituto abraça, em total comunhão, este coletivo. E estaremos sempre disponíveis para o apoio incondicional ao trabalho que se está a desenvolver, com rigor e elevado profissionalismo. Exentíssimo representante do Presidente do Conselho Geral, ultrapassados os seis anos de mandato, temos procurado as respostas possíveis aos inúmeros desafios que se colocam ao Instituto e ao ensino superior na atualidade. Atentos e sempre preparados para decisões rápidas e determinadas. O Conselho Geral foi sempre o apoio fundamental ao longo deste período e afirmo com profundo sentimento de agradecimento pelas tomadas de posição e ajuda que sempre me permitiram encontrar soluções adequadas às problemáticas identificadas. É com muita honra que, pelo sétimo ano consecutivo, presida a cerimónia solene do dia do Instituto Politécnico de Beja. Ao longo da minha carreira profissional, tive muitos sonhos. Sonhos que procurei tornar sempre reais. E em 2009, ano em que me aposso como Presidente do Instituto, alguns destes sonhos transformaram-se em missão. Assumi então, com os meus colegas da Presidência, a visão de um Instituto de Excelência, enquadrado neste alentejo que sempre amei. Alentejo de uma infinita riqueza e beleza. Campos imensos de montados, de homens e mulheres livres que o cante imemorial imortalizou. E é para este cante do alentejo do mundo que vão estas palavras. O cante que vê revolucionar o modo de sentir o alentejo. Força, expressão cantada da alma do nosso povo, traduzem-se os sentimentos íntimos dos homens. É a alma do alentejo, vivido no mundo de Beja a Vancouver, a Sydney a Bissau. Eduardo Raposo, na sua obra Canto de Intervenção, em referência a Lopes Graças, afirma, não restam dúvidas que os cantos que os corais alentejanos constituem uma das mais assinaláveis expressões do sentido musical da gente portuguesa. Afirmaria ainda que a sua característica comum revela-se na denúncia e resistência ao poder, às injustiças, mantendo a dignidade e a altivez caracteriza o alentejano mesmo nas condições sociais mais precárias, mantendo sempre a cabeça levantada. As modas do campo traduzem-no. Toda a vida fui pastor, toda a vida guardei gado, tenho um buraco no peito, de me encostar ao cajado, de me encostar ao cajado e todo o dia ali estar. Toda a vida fui pastor, não me mandaram estudar. A imortalidade atingiu a alma alentejana. Santíssimo Sr. Provedor do aluno, os meus parabéns pela sua eleição. A nossa disponibilidade é total para, em conjunto, encontrarmos sempre os melhores caminhos na procura de soluções para os nossos estudantes. Este é um novo tempo na nossa relação com os países da CPLP. Um tempo que torna mais consistente a ideia de um Instituto profundamente comprometido com o passado, o presente e o futuro e com a comunidade global. Tive a oportunidade de estudar em profundidade a história dos povos sem história, acuando dos meus estudos de licenciatura. A África assumi neles uma enorme relevância. Nos últimos anos convivei muito com Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e as suas culturas e aprendi a sentir a África. Reitero assim a firme vontade desta presidência em criar laços fortes com os países da CPLP que gostaria de ver, ouvir e sentir nos campos do Instituto. E para isso estaremos sempre ao seu dispor e das vozes que emergem dessas culturas. Doutor Pedro Góes, é com sentido de gratidão que o acolhemos na nossa casa. Vivemos tempos de profunda refeição em matéria das migrações e das suas enormes consequências para a sociedade europeia. Portugal está neste barco. Tive a oportunidade de ler uma das suas opiniões no público de 1 de 10 de 2015 de tema de como a inércia pode matar e a proximidade do seu discurso à realidade da temática e à compreensão da generalidade das pessoas agradou-me particularmente. Tenho a certeza de que ficaremos todos mais esclarecidos com a sua presença e porventura preparados para uma maior participação e compreensão do fenómeno instalado. Obrigado pela sua disponibilidade. Convido-vos agora à audição sumária do estado atual do Instituto sendo ainda verificáveis constrangimentos a saber à manutenção dos estudantes o maior desafio que nos obriga a um trabalho redobrado a sermos melhores docentes melhores funcionários não docentes e a entender as variáveis externas tendo em conta que se assiste a uma diminuição dos alunos matriculados no ensino secundário em Beja e nos conselhos bem como uma acentuada redução do número de alunos matriculados em escolas de ensino profissional mas as internas aquelas que dependem de nós sejamos mais exigentes connosco próprio e assumamos como fulcral o conceito de qualidade alunos que não fizeram a sua matrícula isto num quadro em que reforçámos os apoios sociais que nos permitiu implementar um excelente programa de bolsas de mérito através dos nossos serviços de ação social esta é uma mensagem que temos de fazer percorrer com o vento as excelentes condições do nosso instituto estamos lutando pelo nosso equilíbrio em matéria de estudantes alguns lutando muito muito esforço tem feito o gabinete de avaliação e qualidade do SAS na procura de reduzir os efeitos questionários são aplicados tudo muito bonito e bem feito cientificamente mas importa rever práticas importa ir muito fundo nestas abordagens colegas docentes meus amigos preciso cada vez mais da vossa ajuda façamos reflexão diária sobre as nossas metodologias e atitudes façamos a reconversão dos nossos métodos estudemos sim estudemos quantos continuamos iguais há muitos anos cientificamente e analisemos a nossa atitude porque razão os nossos alunos não vão às aulas e todos sabemos porquê importa estarmos mais presentes na instituição a relação com os alunos constante é a nossa melhor imagem e a nossa maior arma agradeço os colegas o tempo é de mudar atitudes e eu tudo farei para que isso se concretize fortalecemos para além disso a noção de dimensão social do instituto a ação concertada dos serviços de ação social e das equipas de integração social dos estudantes e dos estudantes com necessidades educativas especiais tem permitido um apoio sistemático de elevada qualidade aos nossos estudantes este é um dos nossos sonhos caros colegas e amigos pessoal não decente estudante os desafios têm sido imensos no entanto sempre procuramos estar convosco a presidência com todos os que nos procuraram e sempre recebemos a mesma ajuda apoio amizade força e principalmente a discussão democrática de ideias essa foi sempre a linha de pensamento desta presidência e tenho certeza que sempre o faremos até terminar a nossa missão temos sido um dos motores da região é essa a nossa responsabilidade as relações com a comunidade têm assumido uma enorme dinâmica recordam-se as relações com o exército a academia militar entre outras particularmente para os estudantes que é renovar as mensagens de compromisso a vossa empregabilidade é a nossa maior preocupação apelo à vossa resiliência à capacidade de empreenderem e acima de tudo à capacidade de pensar de frente de serem criativos de arriscarem são hoje fortes e existem indicadores fortes que me permitem encarar o futuro com maior otimismo gostaria de vos continuar a falar dos meus sonhos recordo de novo António Câmara para entender os meus sonhos dizia Câmara em um futuro inventa-se que em Virginia Tech havia concertos e todos os dias ao almoço era divertido depois ao desporto o cinema à música é fundamental de estudar num local que tem um ambiente fantástico por isso a captação dos alunos é a nossa fonte principal de preocupação apostar forte na internacionalização e no estudante internacional este processo iniciou-se já recebemos os primeiros estudantes internacionais vindos de Angola outros processos se iniciarão que irão obrigar a uma cultura de consolidação da língua inglesa são os tempos os novos eventos uma nova era para os quais temos de estar preparados e iremos estar exigindo mais esforço a todos para consolidar este instituto e assegurar a nossa sobrevivência temos que ser um instituto que saiba integrar socialmente os seus estudantes que os consiga incluir na comunidade académica e na própria cidade sem dúvida que a captação dos alunos é essencial para o cumprimento das metas futuras por isso a capacidade de atração de novos alunos que se tornam novos residentes do concelho no Alentejo deve ser também uma preocupação partilhada por e com a autarquia a cidade precisa incorporar também essa necessidade tornar-se uma cidade inovadora educativa que pense nos jovens de forma competitiva e integradora a cidade tem que ser criativa e cultural as particularidades do nosso instituto implicaram no último ano uma intervenção dirigida de forma a solidificar um pensamento estruturante em toda a instituição assumiu-se então a ideia de uma internacionalização profundamente transversal a estratégia procurou delinear ideias estruturais do instituto alinhadas com a estratégia do CISP de forma a facilitar a sua promoção internacional a dimensão social do Instituto Politécnico de Beja um dos nossos sonhos edificar um instituto ao serviço e na construção do bem-estar dos outros dos nossos estudantes dos nossos professores da comunidade que nos envolve a cultura da avaliação e da qualidade a cultura da avaliação enquanto sinónimo de qualidade tem pautado o nosso percurso assumindo-se neste segundo mandato uma aposta consistente nesta matéria esta exigência tem pautado toda a ação institucional de modo partilhado e consensualizado entre todos os atores institucionais as estratégias já desenvolvidas pelo próprio presidente nesta área colocam-nos num patamar elevado de exigência veja-se a propósito o avô que nos foi recentemente concedido pelo Ministério de Educação e Ciência que atesta este padrão de excelência apostamos agora na concretização total do trabalho implementando um sistema integrado de distante qualidade dando resposta aos normativos esperamos terminar em julho de 2016 A investigação e a transferência de conhecimento são também hoje atribuições do Instituto que deverão estar solidamente identificadas com o desenvolvimento da região em Tejo No contexto desta missão o Instituto pretende reforçar as atividades de investigação que contribuam para o desenvolvimento regional e para a melhoria das práticas profissionais com vista a alcançar o referido reforço e após uma fase de refeição profunda neste momento está a existir uma fase de reestruturação em que irão ser criados quatro grandes centros de investigação agregadores das diversas microestruturas existentes os quais terão um financiamento interno calculado em função da sua produção científica medida pelos respectivos projetos de investigação e publicações indexadas em bases de dados de referência O Alentejo e o futuro qual o nosso contributo que papel devemos então assumir no contexto do desenvolvimento do Alentejo as oportunidades são imensas configuradas no Horizonte 2020 A estratégia de especialização inteligente para o Alentejo é seguramente um dos caminhos que vamos trilhar em conjunto Acreditamos que o nosso território poderá ser até 2020 um território mais sustentável mais inteligente e mais inclusivo Acreditamos que o Instituto poderá contribuir para a concretização desta estratégia que agora se começa a desenhar Já o estamos a fazer numa demonstração de capacidade instalada criámos 17 cursos técnicos superiores especializados orientados para as necessidades da região desenvolvidos em parceria com entidades regionais com os quais assinámos protocolos de colaboração com os conselhos que integram a CIMAL e a CIMBAL e com todas as escolas do ensino secundário e profissional Esta linha de pensamento conduz-nos à reflexão em torno das mudanças que se impõem às instituições nestes nove cenários que professores que escolas este propósito Sampaio da Nova na sua obra Análise da Instituição Escolar afirmaria que já houve um tempo sem escolas e não sabemos se esse tempo regressará uma coisa é certa tempos virão em que a sociedade necessitará de outras escolas a análise da instituição escolar deve abrir o pensamento a esses todos outros possíveis tempos novos com realidades diferentes com uma matriz própria de formação técnica e profissionalizante importa refletir a nossa instituição importa observar os sinais da mudança e aceitar os novos desafios aos docentes o que se impõem aceitar os modelos de reconversão profissional repensar atitudes e posturas profissionais e pedagógicas públicos certamente diferentes com perfis e expectativas próprias condizerão a uma discussão séria em torno das suas próprias carreiras profissionais será que o docente do futuro possui hoje as competências para novos desafios será que a área de formação científica de base será suficiente para a resposta às novas solicitações o que seria eu capaz de fazer enquanto docente em 2033 se nada mudar na minha atitude e na disponibilidade para acolher a contínua reconversão profissional e a minha atitude com os estudantes como será que tipo de formação e educação teremos em 2033 e teremos instituições se não olharmos o futuro e o nosso instituto como um palco onde se desenham e vivem informalidades e o aluno é a nossa meta fucral a escola do futuro é certamente dos alunos deixo-vos estas reflexões isso muitas vezes acredito na força das pessoas desta instituição acredito na força de cada um de nós mas é preciso acreditar e colocar sempre o instituto acima de qualquer interesse individual onde vivemos o meu sonho é desde que vim para esta cidade aos 14 anos de idade viver uma cidade inteligente isto é uma cidade do conhecimento apostada na inovação tecnológica na criatividade dos seus habitantes com uma forte liderança institucional e capacidade organizacional na procura de soluções para aumentar a sua competitividade e sustentabilidade tenho a certeza que este foi também o sonho de todos os presidentes do Instituto Politécnico de Beja até hoje uma cidade que complementasse e reforçasse a nossa ação no conhecimento e para o conhecimento a cidade criativa os meus sonhos muitos têm sido concretizados faltam alguns com os quais eu me comprometo cada vez mais o sonho de ter mais professores agregados neste Instituto o sonho de uma investigação e qualidade institucional de excelência apostemos cada vez mais na inovação o sonho de ter uma oferta formativa sempre adequada às flutuações do mundo que nos rodeia o sonho de ter um ensino à distância e consolidado o sonho de ter departamentos com dinâmicas totalmente inovadoras o sonho de ter um ensino longo da vida perfeitamente assumido o sonho de uma internacionalização entendida por todos os pares como fundamental na estratégia de desenvolvimento institucional o sonho do elevado nível de competências em língua inglesa da generalidade dos estudantes não docentes e docentes a quase totalidade dos cursos mostrados em língua inglesa a dinâmica dos cursos deverão ser uma continuidade própria dos processos de formação do Instituto o Instituto é uma escola global em que se evidenciam dinâmicas que envolvem estudantes de todo o mundo onde a integração cultural é assumida como um fenómeno puramente lógico e continuaremos a sonhar a sonhar com grandes mudanças a sonhar que a temática da integração social é pensada como algo essencial e não como um assunto de segundo plano a pensar na luta proactiva contra as situações de pobreza nos estudantes do ensino superior que se tornou uma realidade existe a articulação com as entidades e organizações do terreno que assumem responsabilidades perante cidadãos com fracos recursos financeiros e materiais o sonho do emprego dos estudantes em tempo parcial ser apoiado e incentivado em articulação com os empregadores locais o sonho do apoio social aos estudantes que lhes permite fazer escolhas dignas de forma que os estudantes e as suas famílias entendem que ingressar do ensino superior é um investimento para um futuro melhor o sonho de um apoio social aos estudantes visto como um dever social um investimento na qualificação dos recursos humanos o IPB já tem já o seu caminho e os seus recursos são fundamentalmente canalizados para apoiar cada estudante na exata medida do que este necessita e há o Alentejo é tão grande o Alentejo tanto que uma moda para recordar precisamente que o é que há uma moda para recordar precisamente que o é uma imensidão onde o céu e alguma linha a algum ponto acabará por tocar a terra e há as pessoas que o vivem habitam e cantam é que o Alentejo não seria tão grande sem as suas gentes muito obrigado